Por que tu faz isso, Renato? Tu acha que eu sou um otário, rapaz? A partir de hoje, vocês vão trabalhar comigo. E teu irmão que é menor que tu vai junto, pra tomar conta de você. Olha só, teu irmão mandido é a maior furada. Sempre acaba sobrando pra gente. Tá tranquilo? Vai soltar assim porque ele tá nervoso comigo. Daqui a pouco ele fica no mó bolo. Tu vai ver. Não dá essa merda aqui, busca pé. Isso aqui nem pra você ficar metendo a mão, não. Você tem que estudar. Vamos se arrumar logo antes que o pai vem pra cá, bora. Hoje eu vou vender muito peixe pro pai. E tu não fica rindo de mim não, hein. É, eu vi você rindo quando tomei um tapa na cara. Eu não. É, não. Peixeiro! Peixeiro! O Marreco falou pro meu pai que ia parar de vacilar. Mas sabe como é? Malandro não para. Malandro dá um tempo. Oi, boa tarde. O Marreco foi se meter justamente com a mulher do Paraíba. Ah, nego, filho da puta! Busca pé! Busca pé! Não dá bermuda, busca pé! Busca pé, não dá bermuda, porra! Tu quer que teu irmão morra? Tu quer? Tu quer? Não dá camisa, não dá camisa! Depois daquele dia, meu pai jurou que nunca mais ia querer ver meu irmão. E não viu mesmo. Ninguém nunca mais viu Marreco na favela. A história do trio ternura estava chegando no fim. E aí, gadinho! Porra, cara! Você que tinha morrido lá no hotel, cara. Tá numa boa aí, né? Queira o dinheiro, coé? Bené, fala pro teu irmão cabeleiro que aquele filho da puta, aquele Paraíba, tá caguetando geral. Que eu vou ralar pra ele tudo da favela. Marreco! Aí! Tompa, tu! Tompa! Vem comprar um baseado pra uma um. Vem comprar um. Chega aí, mano. Chega aí, cara. Não dá pra se ver. Quem é? Quem é? Quem é? Vai vir, mano. O que tal, neguinho? Porra, Dadinho. Como que chega assim na minha boca, né? Quem falou que a boca é tua, rapá? Quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. O nome dele é Zé Pequeno, tá entendendo? E tu vai cair, filhada puta. Não, mata não que ele já entendeu. Não, neguinho? Pode ficar com a boca aí que eu não quero nada, não. Vai lá, garoto. Vou sair saindo que eu não quero arrengação, valeu? O certo, ele é aproveitar aquela chance pra vingar a morte do meu irmão. Vai ficar vivo, neguinho. Mas vai ficar vivo aqui. Trabalhando pra nós. Tá escutando? Pensar é fácil. Ô, ô, Zé. Vai onde, moleque? Pra onde? Como é que é o seu nome, moleque? Busca Pé. Busca Pé, irmão do Marreco. Marreco? Faleci do Marreco. Fala, moleque. Se adianta. Aí, moleque. Diz pra todo mundo agora que a boca do Zapê pertence ao Zapiquelo. E a gente vai começar a vender pó. Tá escutando? Tá escutando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.